Ah, nossa! Aí, ó, tá tudo certo. Prova cumprida. Gente, eu tô desfalecendo. Fizeram tudo que eu mandei? Subiram, desceram o morro? Sim, senhora! Eu tropecei e foi rolando. Nadaram com os jacaré no rio? Sim, senhora! Jacaré no seco faz o quê? Anda, olha aqui, ó. Você mandou a gente nadar num bagulho que tem jacaré? Fez slackline, bungee jumping, tirolesa, cambalhota? Sim, senhora! A gente já fez tudo, minha linda! Eu quero saber se você vai inscrever a gente ou não no Lululemite? Não, ainda não. Tem mais uma prova. Chega, por amor de Deus, chega de prova. Eu te imploro, cara. Por mim, tudo bem! Por mim, tudo bem! Eu tô com sangue nos olhos! Vocês vão ter que se beijar. Impossível, amor. Eu lamba o ralo, eu lamba esse chão inteiro, eu lamba a barra toda, mas eu não vou beijar essa roupa. E eu escovi o dente hoje, por mim tudo. Agora vem cá! Isso faz parte do treino, prima? Não, eu tô querendo torturar a Jéssica só pra ver qual é o limite dela. E eu que só tortura? Eu não vou beijar, gente, eu não vou beijar. Não vou beijar, não vou beijar. Dá logo um selinho, logo. Não vou, que selinho! Sai daqui, ó! Nossa, que estrela! Já beijou um bando de prego aí, não pode dar um selinho no Paulinho Serra? Não, não posso. Ah, então vamos pra prova de corpo, vambora. Prova de corpo? Eu tô ótimo de corpo. Que prova de corpo? O que esse chão tem que fazer? É treinar o corpo, ué! Vocês acham que você vai pra um parque de diversão? Tem que subir em árvore, tem que correr de bicho, querida. Vambora! Então vamos começar pelo parkour? Pera aí, gente, eu não tô preparado pra liberar o parkour. Não é isso, Raio? Você já liberou teu parkour pra todo mundo da cidade, pelo amor de Deus. Ah, não, não fala isso, ó. Vai, dois, três, e já, vai! Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ah! 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 Ah Eu sou a Maria. Um, dois, três... Eu sou a Maria. 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 Nossa, não aguentam nem uma voltinha no palco, hein? Olha, eu achei até que eu tinha morrido. Olhei assim, falei, ué, não é Deus, mas é o capeta, né? Olha só, que bom foi aquela, gente? Eu tomei um baita susto, achei que era um assalto. Ah, a senhora vai me desculpar, que nós estamos treinando a Pernalimite. Eu é que estou no limite da minha paciência. A gente não consegue ter um dia de paz aqui. Não consegue, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que foi, filha? Queria até falar pra câmera. Eu queria falar que não vai ser dessa vez que o apresentador gato lá, Fernandes Fernandes, vai se apaixonar por mim, porque eu tô aqui publicamente dizendo que eu me retiro da participação do programa hashtag não participo mais. Maravilha, Jéssica, e a nossa dupla. Nossa dupla nunca existiu, né? Eu não falei pra vocês, Zezélio, que ela é muito patricinha pra participar? Sou patricinha mesmo, não vou aparecer na televisão toda cagada de lama, não. Tá? Comendo lagarto. Vocês achavam que Jéssica ia fazer isso? Isso aí nunca subiu numa árvore, menina. Sempre foi fresca. Trepava em outras coisas. Tchau. Tchau.